No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o treino físico do PAOK da Grécia. Então serão 5 exercícios que você pode fazer aí dentro da sua casa. Meu nome é William e sejam bem-vindos ao canal Boleiro de Elite. Antes de mais nada, se inscreve no canal, acompanhe os conteúdos nas redes sociais e seja membro, tem benefícios exclusivos. Sem mais enrolação, bora pro treino! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Boleiros, esse foi o treino do POC, espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo o que achou, então são exercícios que vão te ajudar a se condicionar e você pode aplicar aí dentro da sua casa. Fechou? Tamo junto, se inscreve no canal, acompanhe os conteúdos nas redes sociais, vamos elevar o nível de jogo. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri